Nós estamos apresentando o programa Razão para Viver. Nós temos aqui a pergunta do nosso amigo ouvinte Fábio, que diz o seguinte. Ouço o programa Razão para Viver e frequento o racionalismo cristão há pouco tempo. Sou casado e pai de duas crianças. Estou preocupado com a minha esposa. À noite acorda gritando e assustada. Ela está assim desde que um irmão dela morreu afogado. Já passou por três médicos, mas nada encontraram. Um amigo convidou-me a frequentar o racionalismo cristão. Ele me disse que essa doutrina liberta almas. E pergunto, minha esposa irá encontrar no racionalismo cristão a saúde que necessita? Fábio, é natural que a sua esposa esteja com esses sentimentos, preocupada, porque há pouco tempo perdeu seu irmão e de uma maneira trágica. Porém, no racionalismo cristão aprendemos como lidar com essas situações. E você nos pergunta se ela irá buscar a sua saúde no racionalismo cristão. A princípio dizemos a você que ela não está doente, ela está impressionada. Isso aí atingiu a parte psíquica. E no racionalismo cristão, ela irá sim contornar esta situação, porque irá encontrar meios para se fortalecer psiquicamente. Então, traga a sua esposa ao racionalismo cristão e que ela preste bastante atenção. E você ajude-a também fazendo a limpeza psíquica em seu lar, juntamente com sua esposa. E de pouco a pouco, ela irá sim encontrar meios para se conformar. Porque só o tempo vai dar essa fortaleza a ela, porque ela vai gradativamente sentindo que o irmão partiu. Não tem mais o corpo físico, mas ele não morreu, porque o espírito não morre. Mas isso, você tem que dar tempo ao tempo para ela entender tudo isto. Mas ela, vindo ao racionalismo cristão junto com você, ela irá se fortalecer espiritualmente. Por quê? A princípio, ela vai passar pela limpeza psíquica. Vai ter as orientações necessárias. E todas as casas racionalistas cristãs têm o atendimento personalizado. Aí na casa onde você frequenta, pergunte o dia e a hora que esse atendimento personalizado é oferecido aos assistentes. E você traga a sua esposa para conversar, para trocar ideias, para ter uma orientação espiritual, para que ela possa revigorar o seu ânimo. E também saber que ela não pode viver eternamente assim. E quando ela acordar gritando, você faça a limpeza psíquica para ela. Sacuda para que ela acorde, para que ela deixe aquele mal-estar. E isto muito irá ajudá-la. Fábio, observe o seguinte. Esses acontecimentos se deram após o desenlace do irmão da sua esposa. Após a morte física do irmão da sua esposa. Daí por diante, ela começou a sentir esses desconfortos. Isto é de origem espiritual. Então, você só encontrará a cura psiquicamente. Porque isso não é a doença do físico. Isso é um distúrbio de ordem espiritual. Possivelmente, o espírito do irmão da sua esposa esteja sendo atraído por ela. E provocando essa situação. Tudo isso é fácil de resolver. Primeiro, que o irmão da sua esposa não morreu porque o espírito é imortal. O que ele deixou de fazer é que perdeu o corpo físico. Por esta razão, por falta de esclarecimento, grande parte da humanidade acha que o espírito morreu. Como já foi dito, ele é imortal. E por não saberem pensar, por não conhecer as leis naturais e imutáveis, acabam atraindo para junto de si espíritos que desencarnaram, afogados, atropelados, enfim, por morte violenta. E o espírito, às vezes, não se conforma com esta forma de desencarnar. E acaba procurando os entes mais queridos que são atraídos pelo pensamento. Que é uma força incomensurável de poder. Então, o que é necessário fazer? É necessário que você e a sua esposa frequentem uma casa racionalista cristã, possam pôr em prática a limpeza psíquica, que muito irá ajudar na harmonia e no equilíbrio que está faltando no seu lar. E praticando os seus ensinamentos, estudando a doutrina. É pelo nosso próprio esforço que nós vencemos as dificuldades. As dificuldades em nossas vidas se apresentam como forma de nos aprimorarmos, para que nós possamos vencê-las. Porque são exemplos, são ensinamentos que vão ficar para sempre, gravados no nosso subconsciente. O que está acontecendo com a sua esposa é apenas falta de esclarecimento, falta de conhecimento da vida espiritual. E isso está sendo lhe proporcionado através deste desconforto. Isso está obrigando vocês a despertarem, a raciocinarem que existe algo diferente, além da vida material. É somente isso. Não tem nada de mais, não tem nada de misticismo, não há nada disso, de aquilo, disse-me-disse, nada disso. Frequente uma casa racionalista cristã, pratique a limpeza psíquica, estude seus princípios, dê ouvidos à vida espiritual, que tudo irá se normalizar. Fábio, tenha certeza de que a sua esposa irá se normalizar, irá se reorganizar psiquicamente, porque o que ela possui, na realidade, é uma sensibilidade mediúnica, que está sendo afetada, não só por conta deste infausto acontecimento, que foi o falecimento do irmão dela, mas principalmente por aquilo que ela vem atraindo, como já lhe foi aqui explicado. Ela vai aprender também, além de se fortalecer psiquicamente, com a limpeza psíquica, ela vai aprender a pensar, que é isso também que falta a muitas pessoas, porque quando há um acontecimento como este, em geral, as pessoas ficam pensando o tempo todo naquela situação, naquele ente querido, mas pensando de forma mórbida, de forma errada, e não irradiando, quando este ente querido vem à mente da pessoa, desejando-lhe o bem, desejando paz, desejando harmonia, para que ele esteja em seu mundo de origem, já se recuperando, e ao mesmo tempo se projetando novamente na sua trajetória evolutiva, mas muitas pessoas ficam inconformadas com a separação, porque a perda não existe, há sim a separação física. E por conta, então, desses pensamentos que se tornam doentios, muitos se desequilibram, se perturbam psiquicamente. Foi o que aconteceu à sua esposa. Portanto, ela também, com a leitura do livro Racionalismo Cristão, 45ª edição, ela vai se conscientizar de que esta sensibilidade precisa ser cuidada, esta sensibilidade precisa ser bem orientada através dos pensamentos, e claro, do esclarecimento também que o racionalismo cristão nos proporciona. Portanto, tenha certeza de que tudo se normalizará dentro do seu lar, que a sua esposa irá recobrar, sim, a sua saúde, o seu bem-estar, e vai, novamente, poder ser alegre, feliz, como era antes, à medida que vocês se disciplinem, à medida que vocês se esclareçam, e à medida também que ela deixe de pensar de forma mórbida em relação ao ente querido, e deseje a ele, então, um bem-estar em seu mundo de origem. é isso que está faltando. Portanto, Fábio, você receba de todos nós daqui, do programa Razão para Viver, um fraternal abraço extensivo à sua esposa e os amigos que queiram participar, como fez o Fábio, nos trazendo um problema, uma situação psíquica, que é um problema espiritual na realidade, telefone 021-24-619-19 ou ainda por e-mail ouvinte arroba racionalismocristão.org e aí o